E aí galera, bem-vindo hoje de mais um vídeo de Colgama. Galera, hoje estamos aqui com um mapa pra descobrir mais um assassinato. Então vamos resolver o que aconteceu aqui. Olha em HD, olha só. Galera, é o mapa quem matou o morto. É, um cara tava morto, mataram ele de novo. Não sei aí, deve ser alguma coisa de Walking Dead, né? Mas vamos lá, o morto tá aqui, que mataram ele duas vezes. Tá todo mundo aqui triste, né? Esse cara tá bravo. Mas tá todo mundo aqui triste. Bom, temos algumas pegadas, vamos descobrir o que aconteceu, né? Olá, meu nome é Coronel Antônio. Encontre com o Sargento Robert, ele vai explicar tudo. Vá, mas antes preciso ajuda. Espeça no suspeito, indo direto para aquele teatro de terror. Vamos! Não esqueça... Opa! Criador Godzillas... Meu Deus. É, nessa galera que criou. Teatro fechado não é? Ah, não vou então. Pera aí. Eita, pega. Olha os bichos aqui. Nó! Cuidado não, galera. O bicho pega o cedo de noite. Vamos entrar aqui. Vamos ver. Ih, morri. Morri não. Ok, tem mapa. Pule o muro rápido. Meu Deus. Já tem até rampinha aqui. Vamos lá, galera. Pula o muro. Nossa, muito pulador. É, eu acho que a praia vem pra cá, né? Opa, aqui. Meu Deus. Os minigames do mapa. Pera aí. Música de fundo do terror. Amo. O mapa deve começar pra quê? Ai, que susto! Levei esse susto pro Papai Noel. Aqui. Bom, aqui começa o mapa. Deixa eu sair desse carro, hein? Pronto, te levei aqui. Agora vá até o policial feioso. Meu Deus. Curioso. O curioso tá falando. O que aconteceu? Quem matou o Snoopy? É o Snoopy o nome dele? Maldito seja que fez isso. Caramba. Com ele. Meu sobrinho. Sobrinho! É, porque ele... Não, meu... Não, meu irmão. Bó, bó, bó. Meu Deus. Ok. Olá, preciso sua ajuda. Meu parceiro ficou doente. Ele não pôde vir. Para encontrar o assino. Me ajude. Uma testemunha diz que ele viu indo pras rochas. Tem que encontrar alguma pista dentro dessas rochas. Vá. Galera, se eu tiver falando meio estranho hoje é que eu tô com uma aft embaixo da língua e tá doendo muito. Eu tô, tipo... Pra falar. Tá doendo muito. Seguinte. Vamos encontrar aqui a pista dentro dessas rochas. Que deve estar dentro dessas rochas. Ou do lado de fora dela, né? Meu Deus. Onde é que tá essa rocha? É uma rocha amensuada, só pode. Cadê a rocha? Achei. Achei. Aqui, 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 aqui. Olha só. Aqui, menino, parcoreiro. Achei. Aqui é o lugar secreto dos fãs do parkour. O Speedy deve ter fugido por aqui. Olha o lugar secreto dos fãs do parkour. Meu Deus. Por que é aqui? Por que? Meu Deus. Já viram que eu tenho uma habilidade massa e ideia, né? Pro parkour. Já viram, né? Vamos pular aqui. Calma. Mano, como é que eu caí? De novo, no mesmo lugar. Negócio tão fácil. Pega a estrelinha. Eu acho que é bom pegar as estrelinhas. Vamos pegar todas. Estamos chegando no fim do parkour já. Eu tenho as estrelinhas aí. Aqui. Vamos cortar caminho. Ok, chegamos. Vou de helicóptero. Um cara vai me substituir. Vou taxar o suspeito pelo céu. Agora vá. O helicóptero já vai me buscar. Ok. Olá, sou responsável por esse parkour e soube que vocês estão procurando um assassino. Resolvi ajudá-los. Vamos. Agora vamos minerar e achar uma saída. Beleza. Vamos lá encontrar o cara do mal que está por aqui. Temos que, né? Prendê-lo. Aqui é o caminho. Ok. Estrela, estrela. Estrela. Meu Deus, com estrela. Essas máquinas estão aqui para as pessoas novatas não conseguiram passar de parkour. Passa com cuidado. Meu Deus. Tem que passar pelo meio, eu acho. Vamos morrer. Tem que pegar ali. Tem que pegar a man... Nossa, eu consegui... Nossa, eu buguei aqui. Quase que não consegui. Aí, peguei. Entramos, galera. Tem um incêndio aqui dentro. É... Ah, droga. Está doendo. Conseguimos. Agora também eles estão ajudando os ferimentos. Beleza. Temos aqui outro parkour. Vamos subir aqui pela parede. Está fácil. Até agora tudo fácil. Ninguém está matando. Ótimo. Vamos subir aqui. Oh! Nada demais aqui em cima. É... Pegadas. Isso não faz parte do parkour. Deve ser supeito. Pegadas. Vai até essa árvore gigante. Vamos lá. Árvore gigante. Meu Deus. Uma árvore gigante. Parkour de árvore gigante. Vamos ter que subir até o topo dela para ver se ele encontra o cara lá em cima no minion, né? Vamos lá. Está aqui. Opa. Aqui. Não, 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 não. Ok, galera. Chegamos no topo. Chegamos no topo. Vamos lá. Vamos. O cara está falando vamos, então vamos, né? Ah, não. Um parkour pior que o outro. Socorro. Errei aquele parkour, galera. Quatro vezes sem noção do tamanho da dificuldade. Estamos para aqui as estrelas. Vamos chegar do outro lado do caminho. Meu Deus. O que o cara está falando? Vai. Meu Deus. Hum, vai. Ah, tá, né? Opa, música do terror. Não é bem música do terror, né? Música mais suspense. Vamos aí. Aqui, chegamos no fim. Vamos, vamos. Ok, amigo. Calma aí. Você falou isso dez vezes já, né? Tô indo, tô indo. Calma, tô indo. Meu Deus. Tem que pilar diagonal. Esse parkour é complicado até. Aqui. Aqui. Estamos quase no fim. Não, estamos quase na metade mesmo. Aqui. Olha só, galera. Quase, quase, quase no Jake. Ah, piadinha. É boa. Completando isso aqui. Depois de três anos. Ok. Agora, cuidado. Marque-dance novamente. Eu tenho que ir reto. Se eu não for reto, eu morro. Ok? Vamos lá. Porque as máquinas empurram. Mas quando as duas acertam você no mesmo tempo, você acaba indo pro meio. É... O quê? Ué, ué. Ufa, vamos continuar. Não. É muita coisa. O criminoso foge por aqui. Ele já deve ter fugido, já. Será? Tô vendo pegadas ali na frente. Será que ele fugiu? Vamos ver se ele tá lá. Aqui. Aí. Boa, boa. Pegadas, pegadas, pegadas. Bora. Mais pegadas. Ah, não. Esparcou não. Por favor. Por que esparcou? Esse aqui é um dos mais complicados, galera. Nossa senhora. Meu Deus. Opa. Beleza. Três estrelas aqui. E o cara foi por cima ainda. Socorro. Se errar isso aqui, eu vou ter que voltar do início. Meu Deus. Cuidado. Ju, é muito difícil. Opa. Quase que eu caía. Com certeza? Rápido? É. Isso. Vamos ir mais rápido antes que ele fuja. Por que eu tô vendo ele? Como é que você sabe que ele tá indo rápido? Não. Esse... Eu tô ficando com o quadro desse mapa. Ele só não tá mostrando pra mim o caminho da verdade. Cadê? Eu vou subir lá. Eu vou subir. Boa. Chegamos aqui no topo. As estrelas tem valor... Tem valor. Precisamos dela. Para vender eles, para comprar um carro e não temos tempo. Ah. Tô falando das estrelas aqui. Que prisão das estrelas? Prisão das estrelas pra não sei o que. Vamos pegar duas estrelas pra comprar um carro. Ótimo. Comprar um carro com as estrelas. Aqui. Tô com 47... 50... Tô com muitas estrelas até. Nossa senhora. Caraca. É um caminho de estrelas. Tô chegando no fim. Tá bom, né? Quase sem estrelas eu peguei. Peguei sim. Nossa, soltou uma pra cima. E tem um vulcão aqui no meio, né? É pra pular aqui. Agora se eu pular nessa altura eu vou morrer. Tem que ser esperto. Vamos lá. Ok. Buguei aqui na parede. Boa. Ó a boa, boa. Se fosse pro lado do rádio, eu teria morrido. Meu Deus, mano. Eu não peguei o spawn point. Peguei agora. Eu não peguei de novo. Volta. Peguei agora. Tá realmente morrendo. Tem uns caminhos que dá pra assar, ó. Morri. Esse jogo é muito difícil. Bandeirinha. Ok. Vamos aqui. Vamos pegar esse aqui. Não tem como pegar essa caixa, não. É impossível pegar essa caixa. Se tem como, eu não tô conseguindo. Eu voltei novo. Ok. Aqui. Ok, olhei o caminho. Beleza. Tenho que chegar ali em cima sem morrer. Como essa caixa não tá funcionando pra nada. E ela supostamente deveria funcionar pra me ajudar a ganhar esse mapa. Eu não sei o que eu vou ter que pensar o que eu vou fazer. Vamos aqui. Ok. Todo mapa tem um bug, né? Ih, tô pegando fogo ainda. Eu tenho que ir rápido. Tenho que chegar lá em cima rápido, meu Deus. Ok, galera. Aparentemente, eu consegui passando pela parede. No mapa, meio que errou e não colocar... Proteção entre a parede. Vamos pegar aquela estrela ali que faltou. Mesmo morrendo, a gente pode voltar pro checkpoint aqui de cima. Pô, pegamos. Morremos, né? Beleza, pegamos. Agora vamos completar esse parco aqui. Era só passar pela parede. Era fácil. Agora tem que cuidar pra não cair. Porque se eu cair, eu morro. E tem mais outro parco de dificuldade nível 35 aqui em cima. Se o cara aqui de cima falar... Ali está ele. Vamos. Eu saio do mapa. É... Ok. Estou muito cansado. Vamos parar. Leia a fala da polícia. Eu não vou conseguir. Vamos lá. Não, vamos continuar. Se você quiser, fique. A gente vai continuar. Beleza. A gente pula, né? Tudo bem. Se bem que poderia ser, né? Que eu sou realmente uma agenda do FBI. Treinado. Ok. Estamos chegando no fim do mapa. O bandido, espero que esteja já cansado. De cama. Preso. Chegamos. Ei! Nossa senhora. Pra mim ia cair. Pegue todas as estrelas, tá? Pegue as estrelas e vamos achar a saída. Peguei as estrelas. Achar a saída. Eu ouvi essa frase mesmo, foi. Achar... Foi essa frase que eu ouvi. Temos que achar a saída. Por favor, seja aqui. E seja aqui. Estrela. Deve ser por aqui. Aí! Nossa, de primeira? Você tá me zoando que não foi. É aqui! Muito bom. Siga as estrelas. Caraca, eu acertei o caminho de primeira. Ok, você tem que seguir a estrela pra esse Maze Runs aqui. Socorro um labirinto. Estamos chegando no fim do parkour. Espero. Ih, rapaz. Tô dando muito medo isso aqui, irmão. Estrela. Mais outra estrela. Estamos com 109 estrelas. Opa! Por aqui. Ai, caraca. Esse mapa é um dos mapas mais ruins que eu já gravei. E ainda encontramos que matou o morto. Use essa arma. Entendi. Entendi que não deve usar. Ai! Mano, como é que eu vou subir aqui? Ah, entendi, galera. Vou ter que usar essa arma pra pegar impulso. Entendi mais ou menos como eu vou fazer. Deixa eu ver. Se eu vou fazer assim. Não, eu fui... É, galera. O que aconteceu? É... JVNQ não consegue passar dessa parada pro parkour. Vou explicar pra vocês como é complicado isso aqui. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu acho que eu tenho que fazer isso, né? Chegar em 100% aqui. Na ponta aí. Pum! É... Eu errei, eu errei. Eu tava quase conseguindo passar dessa aqui, galera. Quase, quase. Olha só, olha só. 99, 100. Não. Eu tava quase conseguindo mesmo. É sério, tá? Pô, mapa. Na hora de eu mostrar pra galera, você buga. Não faz isso. Ele tá me trollando. Pronto. Assim, ó. É, eu não cheguei em... Eu chego na ponta. Eu raspo assim na parede, galera. Mas eu não consegui passar. Mas pra vocês terem gostado, dê o seu like aqui embaixo. Que eu acho que o outro canal... O mapa é realmente muito difícil. Se eu conseguir passar o nome dele, é quem matou o morto do Godzilla. Vocês viram no início do mapa. Então é isso, galera. Valeu. Beijos e até... Mais... Fui.